Esquece tudo Tentei mas não consigo ser apenas teu amigo Baby, tudo que eu fiz pra ficares comigo Nunca pensei em vir a estar sozinho Tentei mas não consegui Dei passos bem lares pra chegar a ti És tu que eu quero, já me convenci Em qualquer lugar, seja terra ou mar Estás em cada raio de luz Faço o que fizer, eu não quero perder Quero-te só pra mim És quem me seduz És quem me seduz Seja paz, seja fogo Quero o melhor que tens em ti Não resisto à tua atração O que fiz ao céu para estar assim Eu não te consigo esquecer Eu não te consigo esquecer Nada a fazer Em qualquer lugar, seja terra ou mar Estás em cada raio de luz Estás em cada raio de luz Faço o que fizer Eu não me seduz Eu não quero perder Quero-te só pra mim Estás em cada raio de luz Eu quero perder Eu não me seduz 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 Não me seduz Eu 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 não me seduz Agora te encontrei Não vais fugir Porque eu te vou tentar Tu podes bem tentar Mas não vai dar Porque eu não vou deixar Em qualquer lugar, seja terra ou mar Estás em cada raio de luz Faço o que fizer Eu não me seduz Quero-te só pra mim Estás em cada raio de luz És queima-se tu És queima-se tu És queima-se tu És queima-se tu